Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Essa temática, qual que é o seu filme favorito? Ó, eu vou te falar que eu gosto de todos os filmes. Eu não sou aquele cara que fica, ah não, mas isso aqui... Desde Armagedon, eu adoro. Impacto Profundo. 2012, eu acho legal pra caramba. Eu adoro 2012, cara. 2012, eu acho demais. Gravidade também. A Guerra do Amanhã. Sandra Bullock e Gravidade. Sim. Guerra do Amanhã? Qual que é esse? Guerra do Amanhã, aquele, o outro... Não, qual que é o Guerra do Amanhã? Não, acho que confundi. Na verdade, não é intergaláctico, é só de tempo. Que eles vêm pra falar, olha, daqui 20 anos vocês vão entrar em guerra. Só que lá a gente já não vai ter gente o bastante, então a gente precisa hoje... Ah, que é de viagem do tempo, né? Caramba. Aquele, todos isso aí, o aí perdido em Marte, que é sensacional, e interestelar, que também é. Mas eu gosto de todos, entendeu? Todos, todos, todos. Armagedon, eu acho fantástico. 2012 é muito legal. 2012 é isso, mais ou menos você falou. Qual que é 2012? 2012 é baseado naquele negócio do calendário Maia lá, que o mundo ia acabar dia 21 de 12 de 2012. E aí, lá na China, o pessoal começa a construir arcas espaciais, igual a Yas falou, pra colocar certas pessoas privilegiadas dentro daquela arca. E bichos e coisas assim, pra poder escapar da Terra quando der o problema que vai dar na Terra. Lá dá um problema no Sol, o Yellowstone entra em erupção, entendeu? Que é um problema que pode acontecer mesmo. O Yellowstone entra em erupção, nós estamos ferrados, que é um super vulcão. Eita, pra eu... É, então eles fazem baseado nisso, e aí os caras tentam chegar e entrar na arca pra ir embora, né? Então é legal pra caramba. Sim, aí eles vendem também o ticket, só que é muitíssimo caro. E aí, gente que não consegue pagar esse ticket quer tentar entrar também de outras formas. Aí tem uma revolta lá social, entendeu? Porque o pessoal quer entrar na nave, mas não pode. Mas por que vocês escolheram ele? Não, porque eles pagaram. E a gente não pagou, entendeu? Não pagou, você não vai. Mas por que que tá indo o filho dele? Por que que o filho dele vai? Que não sei o quê. E aí começa uma briga louca, e aí nisso tudo, tudo arruinando, tá? Tudo se arruinando. A Terra sendo destruída, porque é o fim do mundo, né? É, tá tudo se arruinando. É muito louco, assiste. Assiste. Vale a pena, 2012 é muito legal. Armageddon também. Armageddon e Impacto Profundo são dois filmes que a Terra ser atingida por asteroide. E... Armageddon é muito triste. Armageddon, né? É lindo, né? Tem uma outra visão, né? O Armageddon? É, Armageddon tem uma... Ah, tem outras interpretações. Tem outra interpretação. Exatamente. Mas esses filmes aí, eles chamaram atenção por um problema que hoje as agências espaciais investem muita grana, que chama Defesa Planetária. Que é ficar observando o céu e monitorando pra ver se não vai vir um objeto desse pra bater aqui, entendeu? Caramba, e dá pra gente prever com quanto tempo de antecedência? Ó, eles estão prevendo com um certo tempo, mas é o seguinte, não dá pra fazer nada. Hoje. Entendeu? Ah, tão bacana. Eles só querem saber, então. Mas por enquanto também não vai acontecer nada. Não, por enquanto não vai dar pra gente saber. É, mas não vai acontecer nada também. É mais ou menos assim. Agora, pelo menos, você consegue se despedir. É. Porque pelo menos. Ah, vai acabar tal dia. Pelo menos, você pode pegar sua cadeira e ir pra praia e ficar lá olhando ele chegar, entendeu? Caramba. É tipo assim, sabe aquele dinheirinho que você tava guardando? Então, gasta. Gasta que vai acabar, é exatamente isso. Não tem como a gente blindar a Terra? Então, hoje as agências estão investindo muita grana nisso aí. Como tentar desviar ou destruir se, por acaso, eles detectam algum vindo em direção à Terra pra bater na Terra? Até agora, assim, pros próximos 100 anos, nada muito grande deve bater na Terra. Então, a gente pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. A gente tá safe. Tá safe. Nem eu, nem minha filha, vamos ver nada. Mas aí, dali pra frente... Porque aí, daí... Por que 100 anos, né? Porque 100 anos é até onde a gente consegue fazer a conta com um determinado grau de certeza. Depois de 100 anos, começa a ter muita incerteza. Então, o pessoal não garante depois de 100 anos. Mas vai avançando os anos, eles vão avançando também pra frente ali, entendeu? Então... Será que se a gente fosse pra outro planeta, a nossa longevidade seria maior? Essa é a grande grau, o pessoal... É a volta naquele ponto lá, entendeu? Volta naquele ponto. Por exemplo, Marte. Marte tem muito... Marte não tem atmosfera. Sim. Então, o asteroide bate ali, ele não queima. Aqui, ele queima na atmosfera, né? Que é a estrela cadente que a gente vê, o meteoro. Nada mais é que um asteroide queimando na atmosfera. Marte não tem isso. A atmosfera dele é muito fraquinha. Ou seja, bate direto. Sim. E aí? E aí, como é que fica? Será que é uma boa ir pra Marte? Não sabemos. Vamos ficar por aqui mesmo, pessoal. Vamos ficar aqui quietinho. É só, vai indo que eu já vou. Exatamente. Vamos ver como é que vai ficar. É isso.